A entrega do valor de R$ 12.120 para o canil do terceiro BPM foi realizada por diretores da cooperativa de crédito com a presença de integrantes do Conselho do Cicred e do Conselho Comunitário de Segurança em Pato Branco. Foram realizadas demonstrações do trabalho dos cães, usados para imobilizar pessoas durante a ação da polícia e também para encontrar drogas. Foi uma oportunidade para tirar a dúvida. O cão fica viciado na droga que encontra ou apenas é treinado para isso? A gente faz um processo de associação. A gente associa o odor da droga com o brinquedo, com a bolinha ou o mordente. Então o nosso cão não tem contato nenhum com a droga. Ele não ingere, não inala, nada. A única coisa que ele tem contato é com o odor da droga. Então após o cão entrar em contato com o odor da droga, que ele identifica de onde é a fonte daquele odor, ele faz a indicação para nós, a partir do momento que ele faz a indicação e a gente faz a constatação, a veracidade da indicação dele, o prêmio aparece, a bolinha ou o mordente. A partir desse momento ele já esquece, desliga da droga e só quer saber da brincadeira. O dinheiro recebido vai ser importante para a compra de novos animais. O Thor, que participou da demonstração de localização das drogas, foi aposentado. E são necessários novos cães para o trabalho da polícia aqui na região. Nosso projeto inicialmente vai ser o fim de adquirir dois cães prontos para o trabalho. Mas com essa ajuda a gente já vai acelerar o processo para que pelo menos um já venha para a gente o quanto antes já poder estar dando a resposta desse investimento. O Fundo Social Sicred é mais uma forma da cooperativa ajudar a comunidade onde está inserida. Foi uma decisão pensada com a participação dos cooperados. Foi uma conversa que surgiu dentro do Sicred, de como a gente poderia apoiar e ajudar mais a comunidade. Então foi levada essa discussão para dentro do conselho, de administração, fiscal, para a nossa diretoria, sempre capitaneado pelo nosso presidente. E aí surgiu a ideia do Fundo Social, que é destinar parte do resultado que a gente tem durante o ano para acolher projetos das comunidades onde a gente está inserido. Então isso foi estruturado, foi levado para as nossas assembleias. Então tem aprovação de todos os nossos associados. Onde foi destinado neste ano aproximadamente meio milhão de reais para acolher projetos de educação, de cultura, de esporte. A exemplo do que a gente está fazendo hoje, projetos que apoiem a comunidade. É verdade, né?